Um acidente deixou a BR-262 interditada na manhã desta quarta-feira, 10 de agosto no quilômetro 611, entre Campos Altos e IBA, MG. O acidente ocorreu por volta das 5 horas e envolveu seis caminhões. Seis pessoas foram atendidas pelo resgate da Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, mas não tiveram ferimentos sérios. O trânsito ficou totalmente fechado para a remoção dos veículos até no início da tarde de hoje, quando o local foi liberado no sistema de pare e siga, mas com lentidão já que o trecho registra grande congestionamento. Achou o outro lá? Nossa, mano. Não, mas já estava parado aqui. O negócio que eu não dei sorte que estava perto do lado esquerdo e eu vim freando lá para para cá até parar que tinha a traseira aqui. Mais pra cá, eu também não pego. O meu também não... Obrigado.